Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da Missoura da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre o EGEI, que é o Encontro das Juventudes Espíritas de Itaboraí. Para a gente poder conhecer um pouquinho do encontro, nós convidamos o Matheus, ele que é um dos coordenadores do encontro. Olá, Matheus. Bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá, galera. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Não importa o horário que você esteja ouvindo ou nos assistindo. É um prazer, Léo, estar aqui com vocês. Muito obrigado por esse convite. Matheus, nós que agradecemos, amigo, de você estar novamente aqui. Todo ano a gente te perturba e te chama para vir aqui. Matheus, aproveitando aí o bate-papo, amigo, como é que surgiu o EGEI? Cara, o EGEI surgiu há muitos, muitos anos atrás. Na época, lá com a Renatinha, com o Barcelos, com a galera que estava bastante à frente aqui na cidade de Itaboraí. Ele surgiu aqui na cidade de Itaboraí. A ideia de reunir os jovens, reunir a garotada para promover um encontro de jovens com muita doutrina espírita, com muito evangelho. E fazer assim, daquele jeitinho que o jovem está com bastante dinâmica, diversão e bastante reflexão, trazendo vivências para a sua vida que, a partir daquelas vivências, a vida delas seriam transformadas. Então, surgiu com essa ideia, assim, há bastante, bastante tempo atrás. Tanto é que esse ano a gente está na nossa 25ª edição do EGEI. Então, 25 anos aí de edição de EGEI, né? O Encontro de Jovens Espíritas em Itaboraí. E a gente até mudou um pouco o nome, né? Como você falou, a gente... Encontro de Jovens Espíritas de Itaboraí. E a gente agora mudou o D para EN, para entender que não são só os jovens de Itaboraí que farão parte desse evento, mas todos os jovens espíritas que quiserem se encontrar aqui em Itaboraí com a gente são muito bem-vindos e são completamente convidados. Então, é mais ou menos isso. E para quem não sabe, o que significa EGEI? Então, é o Encontro de Itabuí, a Lia de Itaboraí? Isso aí, é. Então, vamos lá, o EGEI significa Encontro de Jovens Espíritas em Itaboraí. É isso aí. Por sinal, o nome ficou ótimo, né? Encontro de Jovens Espíritas em Itaboraí. Até porque sempre a galera de São Gonçalo, Niterói, está sempre presente lá no Encontro, né, Matheus? E são todos muito, muito bem-vindos. Estava até falando com um amigo nosso, que é também trabalhador, o Vitor Diniz. Ele também é um dos trabalhadores do EGEI. Estava falando, ah, o EGEI é aberto. Falei assim, cara, é abertíssimo, super convidados. Todos estão, se sintam abraçados e convidados para participar desse evento. De verdade, transformador. Ele é transformador. Quem conhece a nossa Eliane, Eliane Vieira, nossa amiga. Ela que é uma das nossas trabalhadoras do evento também. No momento de sensibilização final, ela, você tem medo? Virou uma frase icônica para todo o movimento jovem aí. Enfim, é isso. Então, você jovem que está nos assistindo, venha para o EGEI. Estamos convidando aqui a conversar um Dade de Jogo. Pode vir, não importa de onde você seja aqui do Rio. Só brotar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que surgiu o tema dessa nova edição do EGEI? Cara, pergunta incrível, Vitor. Muito, muito boa pergunta mesmo. A gente costuma se reunir antes, né? Pelo menos uns seis meses de antecedência para poder buscar feedback das edições anteriores. Um feedback buscar entender sobre os pontos, os comentários positivos e negativos que as pessoas deixaram de avaliação na edição anterior ao evento. Então, lá em novembro de 2022, a gente teve o EGEI aqui em Itaboraí também. E aí, a gente escolheu vários feedbacks. A gente escolhe propostas e sugestões de temas para o próximo ano. E aí, nesse bate-papo, pegando as sugestões, a gente fez um brainstorm, né? Fez aquela tempestade de ideias, onde todo mundo falou um pouquinho o que achava legal, o tema que está em pauta. E a gente, pensando, pesquisando sobre isso, eu confesso que esse ano foi um pouquinho mais desafiador, porque eu acredito que a gente está passando por muitas coisas. E como que a gente escolhe uma dessas coisas para poder abordar com os jovens? E aí, a gente conseguiu chegar no tema Quem Sou Eu na Tempestade? O que será que esse tema, Quem Sou Eu na Tempestade, quer dizer? A gente pegou um trecho do Evangelho, na verdade, a gente pensou muito em Pedro, porque em junho, dia 29 de junho, se eu não me engano, tenho quase certeza, é o dia de São Pedro. E aí, dia 29 de julho, é quando vai acontecer o EG. E assim, inspirado nessa ideia, o Wagner Cardoso, também do nosso movimento aqui, figuríssima, palestrante, bastante renomado aqui na nossa região, e uma pessoa incrível, ele começou a se inspirar e a falar sobre Pedro, e falar sobre as fraquezas do Pedro, falar sobre o medo do Pedro, o medo que o Pedro sentia enquanto apóstolo. E a gente começou a entender as fases que Pedro teve. Teve o Pedro antes de Jesus, teve o Pedro durante Jesus, e teve o Pedro depois de Jesus. E é muito interessante que essas fases de Pedro representam muito a nossa humanidade. O Pedro cheio de medo, de incertezas, de fraquezas, o Pedro antes de Jesus, um simples pescador humano, comum como eu, como qualquer outro, num nós, cheio de medos, de incertezas, que está vivendo a sua vida, que está trabalhando, que está lutando pelo seu pão de cada dia, pelo seu peixe de cada dia naquela época. Enquanto Jesus se instaura na vida dele, tem aquele Pedro que puxa a sua espada para poder cortar ali a orelha do soldado, tem o Pedro que Jesus convida ele, ou seja, o Pedro raivoso, tem o Pedro que Jesus convida ele para andar sobre as águas, e ele duvida, ele começa a andar sobre as águas e cai, então a gente fala assim, cara, a gente precisa abordar sobre a fé, precisa abordar sobre, às vezes o jovem não consegue acreditar nele mesmo, às vezes ele tem um pouco dessa dificuldade, e o convite que Jesus faz para a gente é esse, a gente precisa acreditar em nós. Quando ele fala, vós sois deuses, é bastante nesse sentido, então esse é o momento durante, Pedro durante a estadia de Jesus, ainda negando Jesus com medo, quando o soldado pergunta lá, Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí Pedro, Simão, Simão, Pedro, tu me amas? E ele fala, amo, mestre, amo, e depois ele nega Jesus, e fala assim, não, mestre, jamais te negaria, mas ele nega, por quê? Porque ele teve medo, e está tudo bem sentir medo, às vezes nós como cristãos, a gente também sentimos medo, medo de muitas coisas, inclusive de ser cristão, de assumir a responsabilidade, então abordar bastante essa fase de Pedro, sabe, e que está tudo bem, foi o processo dele, Jesus não amou menos Pedro, porque ele negou ele, negou, né, porque ele não o assumiu como um seguidor, e depois de Pentecostes, que tem aquela que todo mundo começa a falar, Pedro, ele simplesmente se torna o maior, ele se torna ali o pai do cristianismo aqui no nosso planeta, e assim, que é inspiração, e que é seguido por muitos, e que deu a base do evangelho, ou seja, traduzindo, ele se torna a rocha viva do evangelho, então, foi falando sobre todo, todas essas coisas que a gente chegou nesse tema, e aí tem um texto na internet mesmo, que buscando, falando sobre isso, o texto tem um título, quem sou eu na tempestade, e aí, é um texto que fala, você é a águia ou você é a garça, e nesse texto da tempestade, que a gente busca os medos, a tempestade, né, que é um momento que a gente fica com medo, inclusive a gente remontou lá, essa passagem que os discípulos estavam com Jesus, navegando no meio do mar, e uma tempestade começa a brotar, e aí, o mar está muito revolto, e Jesus estava dormindo, e os discípulos se desesperaram, foram, mestre, mestre, a gente vai morrer, a gente vai morrer, e aí Jesus falou assim, ó, homens de pouca fé, né, e aí ele vai lá, e manda que o mar se acalme, ele manda que as coisas, e as coisas se acalmam ali, como tem que ser, então, foi inspirado nisso, inspirado nesse texto que eu falei também, que tem na internet, não lembro exatamente qual é a autoria, tá, então, para ser fiel aqui ao autor, eu não vou falar quem foi que escreveu, mas, dá um Google, quem sou eu na tempestade, vocês vão encontrar o EG, e vão encontrar também um texto, que a gente se inspirou, para o tema, não necessariamente sobre o conteúdo, mas sobre o tema, que vai falar se eu sou águia, ou se eu sou garça, e aí, tanto é que no nosso logotipo, a gente colocou lá o eu, com as asas de uma águia, não é um anjo, é asas de uma águia, porque como referência a esse texto, a águia na tempestade, ela voa sob a tempestade, ela consegue ter uma visão ampla, para poder navegar, mesmo diante da tempestade, enquanto a garça, ela precisa se esperar, a tempestade passar, ela se esconde, para que aí sim, ela consiga fazer algo, então, a proposta é que a gente consiga, nesse contexto, diante de uma tempestade, ser como uma águia, que consegue voar, mesmo dentro dessa tempestade, nesse momento turbulento, que a gente passou, pós pandemia, pós um monte de coisa, e enfim, um caos, e que a gente está se organizando, depois dessa bagunça. E é bacana, Matheus, porque a gente tem visto, que realmente, está todo mundo, nessa fase agora, de reconstrução, todos nós, estamos nos reconstruindo, pós esse período de pandemia, e muitos estão, com inseguranças, estão repensando a vida, porque é uma fase, de você repensar, né, coisas de trabalho, de família, você, acaba fazendo, tudo uma análise, da sua vida, e acaba, refazendo a sua vida, e é isso, então, o tema, tem tudo a ver, com, esse novo momento, em que nos encontramos, e, antes de eu, fazer a pergunta, eu queria mandar, um grande abraço, não só para ele, como para o Vaguinho, que com certeza, está acompanhando aqui, também o Espaço Jovem, e que sempre, quando eu vou lá, em Itaboraí, do EG, do Iame, é aquele carinho, então, deixo um grande abraço, para eles, mas, Matheus, você está falando, da questão da construção, né, como é que é feita, a construção do tema, como é que vocês, também, constituem, todas as equipes, que vão fazer parte, desse trabalho, como é que é feito isso? Excelente pergunta, Léo, então, a gente, como eu falei, a gente tem, essa preparação, para o EG, alguns meses antes, e a gente faz o convite, para os trabalhadores, então, normalmente, a gente convida, os trabalhadores, da edição anterior, para que, se eles querem, renovar, se eles querem, fazer novamente, parte, da edição deste ano, normalmente, a maioria aceita, e, o que é muito interessante, que os trabalhadores, eles vão surgindo também, as pessoas vão aparecendo, a gente vai conhecendo, pessoas incríveis também, com vida também, então, começa dessa seguinte forma, a gente começa a fazer, nossas reuniões, normalmente, uns seis meses antes, do evento acontecer, e, às vezes, até um pouco antes, tá, oito meses, assim, dependendo, do que a gente pensa, para o evento, então, a gente começa a se reunir, e a gente tem algumas comissões, por exemplo, a gente tem comissões, de recepção, das pessoas, que vão decorar o ambiente, das pessoas que vão se instalar na frente, para receber, para poder dar o crachá, para poder dar, aí, tem spoiler, para poder dar uma lembrancinha, maneiríssima, que vai ter lá, para poder direcionar, sobre qual dinâmica, cada um vai participar, então, assim, tem equipe da recepção, tem equipe da logística, e alimentação, que aí, a galera que vai preparar, aquele lanche maneiríssimo, que vai definir o cardápio, para a galera, que vai manter os ambientes, super organizados, super limpos, que vai ajudar no deslocamento, dos jovens, e das pessoas, que estiverem lá, então, tem equipe também, da divulgação, e comunicação, a qual eu faço parte, que vai ajudar, fazendo as nossas entrevistas, que vai fazer o site, inclusive, já aproveito a oportunidade, para divulgar o site, é www.egei.com.br, egei.com.br, egei.com.br, acessa lá o site, está maneiríssimo, então, a galera da divulgação, vai fazer o site, vai fazer a ficha de inscrição, para a galera, vai fazer toda essa parte, divulgação, comunicação, intermediação, conversar com os coordenadores, é isso, e tem a equipe da organização, e administração também, a qual eu também faço parte, como coordenador lá da Mocidade, que aí vai fazer todo esse intercâmbio, com os trabalhadores, vai propor essa ideia do tema, enfim, vai fazer essa parte mais administrativa, tem a equipe de estudos, que é uma das mais importantes, que vai montar a parte doutrinária, referência doutrinária, quais são os temas dinâmicas, que a gente vai fazer, e eu me orgulho muito, porque o EGE, ele não é de trabalhadores, só de Itaboraí, a gente tem trabalhadores de Itaboraí, de São Gonçalo, de Niterói, então assim, eu acho que isso é fantástico, que eu sou muito feliz, e muito grato, por poder estar contando com pessoas, assim, de várias regiões, né, então, por exemplo, tem pessoas que, não só de Niterói, tem pessoas que vêm lá da ilha, do governador também, temos trabalhadores lá da ilha, então, pessoas que vêm de bastante longe, tem pessoas de Papucaia, vai abrangir o nosso reunir nove, quase toda aqui, e eu fico muito feliz, e muito grato, pela presença, assim, dessa galera, de várias regiões, né, e é mais ou menos isso. Então, quer dizer que tem a galera, que é do entorno da Rádio Rio de Janeiro, né, da ilha do governador, né, participando do encontro. Tem galera daí sim, tem galera daí sim. Ô, Matheus, eu já tive a oportunidade de várias vezes no encontro, vocês estão de parabéns sempre pelo encontro, do ano passado, inclusive, ainda estou com a Fênix, né, aquela Fênix, né, que vocês deram aquele cordão com a Fênix, ainda está aqui em casa, até hoje, a Fênix, e ter participado, ter visto, é muito bacana, muito bacana, vocês estão sempre de parabéns pelos encontros que vocês realizam, não só o EG, como também o IAMI, né, infelizmente, esse ano não vai ter IAMI, né, que eu já estou sabendo, a pessoa já me adiantou, né, mas, é, vocês estão... Vai preparar o IAMI melhor ainda, no próximo ano, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Mas, amigo, aproveitando que a gente está falando também sobre a questão de juventude, como é que está essa retomada das atividades aí, nas casas espíritas, tanto de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, como é que está aí a situação, amigo? Cara, é, muito interessante, né, a gente teve aí o momento de pandemia, e, durante a pandemia, é, as pessoas que frequentavam presencialmente, elas acabaram não conseguindo manter uma assiduidade muito grande na nossa... A gente continuou, né, durante a pandemia, a gente começou, migrou para o online, lá na nossa cidade, lá no GK, no Grupo Espírita Caminho da Luz, aqui em Itaboraí. E aí, interessante que, durante esse momento, outros jovens, que já não podiam mais participar antes, começaram a participar, porque se mudaram, por exemplo, teve jovens de lá, que se mudaram para Belém, então, como agora não tinha mais distância, eles voltaram a participar, tivemos jovens que se mudaram para campus, e aí, pela distância, não podiam mais participar, agora participavam de novo. a gente montou o grupo do Bolinhos, com muita iniciativa lá da Eliane, o Léo participava também dos nossos Bolinhos, a Mocidade dos Bolinhos, e aí, Bolinhos, não sei se cabe a gente explicar aqui, mas é um nome maneiríssimo, que nós fomos adotados, pela Gabi Lourenço, que nomeou a gente como Bolinhos, porque é uma bolinha, uma coisinha fofinha, uma coisinha legal, e ela nomeou a gente de Bolinhos. e aí, tivemos, que era um grande grupo de jovens, que se reuniam para estudar o Evangelho, durante a pandemia, foi incrível, foi um movimento fantástico, eu tenho muito orgulho de ter feito parte, junto com o Léo, junto com vários outros jovens também, que estavam com a gente, foi muito maneiro, jovens adultos, enfim, jovens há mais tempos, como diz o Vaguinho, e aí, durante a pandemia, teve esse cenário, e após a pandemia, isso voltou a mudar, e então, começou a aparecer novos jovens, e alguns, poucos dos que estavam antes, permaneceram, e, enfim, aqueles que estavam mais longe, também não conseguiram continuar. No ano seguinte, após a pandemia, que a gente voltou, que para lá, para a nossa realidade, que foi em 2022, tivemos muito poucos jovens, então, assim, foi uma coisa mais gradual, e foi aos poucos, os jovens voltando. A gente ainda tem hoje, na nossa realidade, lá no GK, e também no nosso 42C, um pouco jovem, um pouco jovem, assim, comparando com antigamente, porque a gente sempre, depende da régua, a nossa régua anterior, era muito grande, então, a gente tinha 15 jovens, 20 jovens, então, hoje, a gente tem, em média, 5, 6 jovens, por casa, então, comparando antigamente, é um número baixo, mas, eu acredito também, Léo, que é um número suficiente, para que a gente retome, e vá avançando, aos poucos, e sempre, frisando, que o espiritismo, ele é importante, da gente compreender, ele nos traz muitas respostas, para nossas vidas, começando, de repente, ali pela base, então, vejo que estão chegando, novos jovens, jovens que participavam, às vezes, da evangelização infantil, e eles agora, estão crescendo, porque foram, aí, 2, 3 anos, mais ou menos, então, as crianças, da evangelização, elas começaram, a frequentar, a mocidade, o que é muito legal, e vejo, que novos jovens, estão chegando, isso é muito interessante, também, mas, a gente, eu percebo, que ainda temos, muito a melhorar, então, estamos fazendo, um esforço, para animar, o jovem, para que ele, se sinta motivado, a retornar, para a mocidade, para a casa espírita, assumir, de repente, alguma atividade, na casa espírita, porque, eu acredito, que é de suma importância, na vida nossa, esse trabalho, que a gente faz aqui, ele é muito importante, para nós, e para o espiritismo, para o movimento, como um todo. Amigo, foi muito bacana, você estar falando, sobre isso, porque, primeiro, você falou um pouquinho, sobre a questão, do período de pandemia, esse período de pandemia, tinham vários grupos, não só, dos bolinhos, também, eu lembro do pessoal, também, de Cabo Frio, também, eu estava nesse grupo, também, estava a galera, aí, também, entre outros grupos, né, além, também, dos influenciadores digitais, que, através, de diversas, páginas, diversos grupos, enfim, começaram a fazer um trabalho, de estar, cada vez mais, mantendo os jovens, próximos da doutrina espírita, então, assim, foi um trabalho, muito grande, e o EG, inclusive, eu acompanhei o EG, nesse período, né, de pandemia, vocês fazendo virtualmente, né, as vezes que vocês fizeram, inclusive, lá no GK, que eu lembro, que vocês chegaram a fazer, também, lá no GK, lá, a gravação do EG, para animar a galera, estar presente, e é isso, e agora, é aquela questão, a gente está, num novo momento, é um momento, em que os jovens, eles estão retornando, gradualmente, até porque, muitos estão com diversas demandas, demandas que envolvem, a questão psicológica, que alguns, realmente, passaram por um período, muito complicado, a pandemia mexeu com a gente, né, não só com os jovens, mas com todos nós, e também, questões de trabalho, de faculdade, também, que aí, é um período, que, a essa mesclagem, que o jovem, começa a ir para a faculdade, entrar no mercado de trabalho, ajudar em casa, ajudar também, né, os familiares, que tem muitos familiares, ficaram doentes, durante esse período de pandemia, então, é importante, você está falando, muito sobre isso, que eu tenho participado, né, no movimento espírita, dos encontros, do CEU, que é o Conselho Espírita de Unificação, em encontros, dos outros CEUs, e vem se falando, muito sobre essa questão, onde é que está o jovem, o que é que o jovem, não está na casa espírita, gente, o jovem, não está na casa espírita, primeiro, porque, está esse processo, todo de retomada, que não é só do jovem, é também do trabalhador, né, a gente vê que também, existe, uma falta de trabalhadores, mas, justamente, por essas mesmas, questões, que a gente colocou, com relação ao jovem, atendendo a família, questões de trabalho, é, também, que estão com o emocional, precisando de atenção, e aí, é o momento, que nós, como movimento espírita, temos que acolher, acolher esse jovem, acolher esse trabalhador, ver se ele está bem, se ele está precisando de alguma ajuda, porque, às vezes, é isso, às vezes, a pessoa está querendo, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, e, e a forma, da gente trazer essas pessoas, de volta, é dessa forma, é mostrando, o amor, o carinho, que a gente tem por elas, então, assim, foi muito importante, Matheus, você está falando, sobre isso, e, claro, também, nós sabemos, que já há algum tempo, existe, no movimento espírita, uma onda de queda, né, no número de jovens, espíritas, isso começou, de mais ou menos, uns sete anos, para cá, isso, é, existem ainda, casas espíritas, que também, não fizeram, trabalho de aproximação, é, desse jovem, diferentemente, eu sei do Jecal, que o Jecal, está sempre trazendo jovem, para dentro da casa espírita, eu sei disso, que o Matheus, vive falando isso, mas, existem casas, que não fazem isso, e agora, é o momento, justamente, de repensar, se a gente quer, que o jovem, ele, apesar de estar, envolvido, com a questão de estudo, né, com faculdade, com trabalho, se a gente quer, que o jovem, retorne para a casa espírita, a gente tem que criar, esse laço, de pertencimento, e como a gente, vai fazer isso? Acolhendo, trazendo ele, também, para o trabalho, na casa espírita. É, é muito importante, isso, de deixar o jovem, acho que, confortável, né, eu estou passando muito, que a gente até comentou, um pouquinho, antes do programa, né, do Ocupa-SEERJ, que vai rolar, né, eu acho muito, uma iniciativa super legal, né, para deixar os jovens, ocuparem o SEERJ, para que o espaço, também é deles, eles também fazem parte, do movimento espírita, né, que vai ser um dia, cheio de atividades, música, é, infelizmente, quando o programa for ao ar, já vai ter passado, foi dia 24, sábado, que acabou de passar, não deu, a galera que está ouvindo, mas é tipo, é disso, de fazer o jovem, deixar ele confortável, e saber que, que a gente está ali, para ele, sabe, é, estamos passando por esse momento, todo mundo está passando, mas deixar essas portas abertas, de que se você precisar, estamos aqui, vamos te dar um abraço, estamos aqui, todos juntos, acho que, acho que isso é importante. Fundamental, cara, incrível, e, esse é o caminho, né, eu também achei sensacional, a ideia do Ocupa SEERJ, achei, assim, mostrando para o jovem, que ele tem espaço, sabe, que ele é bem-vindo, e que, ah, não é porque o SEERJ, é uma instituição, que é grande e tal, cara, não é para ser afastado, é para a gente ser integrado, né, então, assim, isso é fantástico, assim, parabéns aos idealizadores, desse, desse evento, é, tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande, e, assim, a proposta do OJ também é isso, é a gente conseguir acolher esses jovens, a dar um gás nele, assim, a ideia é você sair de lá, assim, no talo do gás, sabe, assim, você sair energizado, cara, o espiritismo é incrível, eu como jovem, eu tenho espaço, eu posso ser um protagonista, eu posso ajudar, eu posso trabalhar, eu posso fazer, eu posso viver, cara, sabe, dá para tudo, sabe, às vezes as pessoas falam assim, ah, não consigo ter muito tempo, ou às vezes algumas pessoas, por conta de algumas ideias específicas, às vezes se afastam, mas é como o Vitor falou, e eu estava conversando aqui, nos bastidores antes do evento EOAR, que a gente precisa ter atenção também, que o movimento espírita não é o espiritismo por si só, né, então, muita atenção e cuidado com algumas falas de pessoas pontuais, isso não necessariamente é o espiritismo, o espiritismo, ele vai bem além, vai muito além, e é isso, eu acho que o EGEI, os nossos inventos, né, tem o EGEI aqui, que é o encontro em Itaboraí, tem o EMEG, que é em São Gonçalo, que vai acontecer também em julho, o EMEI, que vai acontecer em agosto, no dia 20, em Niterói, que eu tenho certeza que o Léo vai trazer essa galera, para falar um pouco mais sobre esses eventos aí para vocês, mas que são eventos jovens, e assim, jovem, não importa onde você estiver, vá, participe, se permita vivenciar essa experiência fantástica, que é estar dentro de um encontro, de um evento para jovens, sabe, porque é uma experiência única e fantástica, todos os três eventos, tanto o EGEI, quanto o EMEG, quanto o EMEI, vão fazer a sua vida ser transformada, e vai dar um gás incrível para você. Essa aqui é a experiência que eu posso trazer sobre esses eventos, eu particularmente sou apaixonado por eles. Ô, Matheus, com certeza a gente vai estar trazendo aqui a galera aqui, para participar, para falar também, do EMEG, do EMEI, porque são encontros aí da região aí, de São Gonçalo, de Niterói, e a gente está sempre divulgando todos os encontros, Espaço Jovem, ele tem esse objetivo, divulgar todos os encontros espíritas, claro que a gente não consegue, tem ano que a gente consegue alguns, tem outro que a gente consegue outros, porque são muitos encontros, e os encontros, eles acabam ocorrendo um junto do outro, então assim, é complicado a gente conseguir trazer todo mundo aqui, eu gostaria de trazer todos os encontros aqui do Espaço Jovem, às vezes a gente não consegue, mas a gente tenta, pelo menos, trazer a maioria, e com relação ao que a gente estava comentando aqui anteriormente, uma coisa que também é importante a gente frisar, é que assim, a gente tem que dar espaço, para que os jovens participem, no movimento espírita, nas casas espíritas e nos encontros, mas também, respeitar o limite do jovem, falo isso por quê? porque às vezes, acontece muitas vezes, de, o pessoal que está na casa espírita, que está na evangelização, está naquela ânsia de querer, que o jovem participa, gente, vamos deixar o tempo dele, quando ele se sentir preparado, para estar como trabalhador, para estar na casa, ele vai, não precisa a gente chegar e falar, claro, a gente tem que chegar assim, gente, está aqui, tem um espaço aqui, se você quiser, está aqui, é isso que a gente tem que fazer, é apoiar, porque, se a gente também ficar muito, em cima do jovem, cara, isso afasta o jovem, então a gente tem que ter, essa consciência, de que, é, tudo, é no seu tempo, é no tempo dele, então assim, se ele está pronto, e, quer vir, vamos embora, eu estou falando isso até, já aconteceu isso comigo em comércio, eu sou facilitador em comércio, uma vez eu peguei grupo de tarefeiros, aí o pessoal tem um hábito, na época de tarefeiros, já assim, não, ano que vem, você vai lá para, as áreas de trabalho, não sei o que, tal, e aí o pessoal, fica com medo, poxa, mas eu não estou preparado ainda, para isso, aí eu, um dia eu virei, para um jovem, que estava no meu grupo, de faixa etária, até um, o pessoal até ficou olhando para mim, né, mas eu virei e falei, gente, é o seguinte, se você se sente preparado, para estar no trabalho, venha, agora, se você ainda acha, que você, não está ainda, preparado para o trabalho, então aguarde, é assim que a gente tem que fazer, e aí eles ficaram mais tranquilos, é isso gente, é tudo no seu tempo, a gente vai retomar, como a gente já está retomando as atividades na casa, e aos pouquinhos, fazendo isso com muito amor, eles vão retornar, principalmente muito amor, muito amor, mas Matheus, voltando aqui ao EG, né, como é que estão os preparativos, amigos, para as atrações do EG, o que vai ter de bom aí no EG? Cara, ó, muita coisa aqui, é, pode ser spoiler, tá, mas eu não vou poder spoiler muito, muito não, mas seguinte, de atração, a gente vai ter um momento de música, incrível, fantástico, e aí com convidados, que eu não sei se eu ainda posso falar, mas vocês não vão perder por esperar, são convidados, vai ter um momento artístico, a gente vai ter um grupo de teatro fantástico, que vai dividir o momento em dois atos, vão ter dois atos de uma peça fantástica, que vai nortear o evento, contando para vocês aqui mais ou menos, vai ter uma dinâmica, um jogo dentro do EG, um jogo mesmo, que foi desenvolvido e criado para o EG, que o jovem vai chegar lá e vai jogar esse jogo, e é um jogo que vai fazer a cabeça dele bugar, eu só posso dizer isso, mas está sensacional, e aí a gente vai ter uma roda de conversa também, para falar sobre como o teatro e esse jogo vão se conectar, então a equipe de estudo preparou uma parada sensacional, a galera está montando esse jogo, já está praticamente pronto, os preparativos estão a mil, está produzindo muito, está muito material gráfico, criativo, várias paradas estão sendo produzidas para o evento, a gente está aí há um pouco menos de um mês, é um mês e dez dias mais ou menos, para o EG, então a programação já está fechada, o lanche, cara, está sensacional, a galera vai adorar, vai ter pipoca, vai ter muito doce, não sei se a galera gosta de paçoca, doce de leite, é doce de pé de moça, espera aí, mas vai ser um EG e junino? não sei, não sei, mas vai ser bom, mas rapaz, vai ser bom, vai ter umas paradas sim, talvez, é porque vai ser em julho, né? Olha, já vi que vai estar bom aí, a parte de lanche aí, pelo visto, vai ter coisa boa aí, e falar sempre tem, sempre tem, eu vou todo ano, sempre tem, tem até comida para quem é vegano, tem comida para quem é vegano, vegetariano, ovo lácteo vegetariano, então assim, é um evento que a gente está pensando mesmo na galera, tá? Então pode vir, vai ter frutas para quem não quiser comer nada, não, tem fruta, vai ter bananas, vai ter tangerina, sei lá, vai ter fruta galera, eu não sei exatamente quais são as frutas, está com a equipe da logística e da alimentação, não é a minha equipe, alô Alfredo, alô Angélica, Alfredo é lá de Niterói também, está compondo a nossa equipe aqui, a galera aí já sabe, na ponta do lápis aí, o cardápio, mas está sensacional, Léo, Léo, o evento está muito maneiro, muito maneiro, está com a programação, e assim, eu esqueci de mencionar o principal, que é a sensibilização final junto com o teatro, que é assim, está de uma forma que, Léo, você que já participou do EG, talvez eu que vou jogar para você essa, você pode falar melhor sobre a sensibilização final, a gente vai lembrar aí da Eliane falando, vocês têm medo, a gente vai lembrar da sensibilização final da Fênix, do ressurgir, a gente tem várias sensibilizações, e todas elas são fantásticas, são momentos assim, de muita transformação, eu tenho certeza que esse é o momento ímpar do evento. São sempre emocionantes, Matheus, eu não esqueço de todas as sensibilizações que eu assisti, todas elas sempre me tocam, porque é um ambiente lá da casa, é muito, muito bacana, a gente sente a ambiência que tem lá, e o quanto é especial o trabalho que é realizado ali no EG. E aproveitando que a gente está falando do EG, eu queria saber uma coisa, Matheus, o que te motivou, aí, como trabalhador do EG, e qual o momento marcante que você tem do EG aí na sua vida? Cara, excelente pergunta, Léo, excelente pergunta mesmo. O que me motivou é o jovem, o jovem me motiva, eu vejo a transformação dele, a cada EG, porque eu já fui jovem que participou do EG, e por ser um jovem transformado pelo EG, eu me senti quase que na obrigação, mas a melhor palavra não é obrigação, me senti muito grato pelo evento, por tudo que, as pessoas que vieram, que organizaram, e que faziam esse evento antes de mim, o trabalho delas, como me transformou em um do, a da Renatinha, do tio Cris, do Barcelos, do David, do Eduardo, a galera que antigamente, muitos anos atrás, eles faziam, promoviam o EG, a Renatinha, até alguns anos, algumas edições anteriores, participou com a gente também, no EG, então, esse trabalho que a galera fazia, e a gente ainda faz, me transformou, e eu me sinto grato, e quero também transformar, não eu, mas, o EG, ele não é um projeto nosso, é um projeto da espiritualidade, é um projeto espiritual, para a nossa, nossa juventude, então, isso é o mais incrível, o mais fantástico, a gente faz isso tudo por Jesus, por muito amor, por muito carinho, a cada um dos jovens, que estão lá com a gente, dos trabalhadores também, então, é poder retribuir, o que eu estou lá, é para poder retribuir, é por muita gratidão, e, e o momento, que me marcou muito, Léo, foi, nesse momento, de virada de pandemia, cara, é, a gente resolveu, eu falei assim, cara, é porque, como eu falei, a gente se programa para o EG, é de seis a oito meses antes, então, a pandemia surgiu, a gente já estava na programação do EG presencial, e aí, a gente falou assim, cara, vai ter que mudar tudo, porque a pandemia veio, a gente vai ter ou não vai ter o EG? Aí, eu falei assim, não, a gente vai ter o EG, a gente vai fazer ele online, vai ser um evento maneiríssimo, de apresentação, a gente falou sobre interreligiosidade, a gente fez essa camisa, que você está vestindo aí, o Somos Um, que foi um evento sensacional, essa camisa aí mesmo, foi uma edição de 2020, e foi muito desafiador, Léo, para mim, como trabalhador, e também como jovem, porque a gente precisou migrar o evento presencial inteiro para o online, então, teve que pensar em estrutura, em plataforma, tivemos que pensar em como adaptar os estudos, para eles serem dinâmicos, meio online, como que a gente não fazia as paradas para o jovem, não se sentir entediado ali, por estar fazendo uma parada online, como que adaptava o momento da sensibilização final para o online, então, foram momentos de muito desafio, e que, talvez você possa falar, mas, para mim, foi um evento incrível, lindo, 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 tivemos presenças, assim, ilustres, budistas, evangélicos, católicos, enfim, inclusive, esse evento, a gente postou algumas partes dele no YouTube, se você for lá no YouTube e procurar por Somos 1, está no canal do 42 seu, 42º Conselho Espírita de Unificação, que envolve aqui a região de Itaboraí, e algumas outras, Silva Jardim, Tanguá, Rio Bonito, etc., então, assim, foi um EGEI bem desafiador, e muito gratificante também, porque ficou uma parada linda, assim, é aquela coisa, vem o desafio, mas vem a superação, quando você consegue, você, cara, foi lindo, foi muito emocionante, foi muito bonito, então, são esses dois momentos. Matheus, você estava falando aqui, eu também estava me lembrando do encontro do ano passado, a homenagem que foi feita ao Pinguim, porque ele era aquele cara de todas as horas, estava em todos os encontros espíritas, sempre presente, e a homenagem que vocês fizeram no final ao Pinguim, e aquela mensagem do Pinguim também, foi algo, assim, também muito marcante, isso, para mim, eu acho que é algo que eu vou sempre lembrar dos encontros, porque o Pinguim era aquele trabalhador de todas as horas, inclusive, uma das primeiras pessoas que eu vi pós pandemia, no encontro que teve lá em Niterói, que até o Polo 10 é promovido, lá no Trabalhadores de Jesus, se eu não me engano, que eu acho que é o nome da instituição, a primeira pessoa que eu vi foi o Pinguim, e assim, eu sei que eu estou tocando aqui no coração, mas eu achei aquela homenagem que foi feita ao Pinguim, que eu sei que ele está acompanhando aí, com certeza, o Espaço Jovem, a nossa gravação, entendeu? Mas foi uma homenagem muito bonita. O Pinguim merecia muito mais, amigo, ele foi muito merecedor. Como você falou, ele é um trabalhador, e continua sendo um trabalhador, tenho certeza disso, até hoje, no plano espiritual. Para quem não sabe, o Pinguim é o nosso Luiz Felipe Beluzi, é um dos seres humanos mais fofos, incríveis, que eu tive o prazer de conhecer na minha vida. Ele, de fato, era um trabalhador para todas as horas, para todos os momentos, e ter a honra de desfrutar a presença dele nesse plano terrestre foi algo fantástico. Enfim, não vou me prolongar muito para não me emocionar, mas ele foi honrado lá no EGE e também na Comerge. Fizemos uma homenagem para ele lá no Polo 10, na Comerge, porque ele também era um trabalhador e ainda é um trabalhador da Comerge. Então, como você falou, ele estava em tudo, cara. Tudo que você chamava, ele estava ali com você para te ajudar, para servir, em tudo que ele podia e que ele não podia. E só quem conhece o Pinguim, que conhece as limitações dele, que sabe das dificuldades que ele passava, compreende a grandiosidade que eu falo quando ele topava tudo, o quanto que grande isso é. Porque, mesmo com as dificuldades, mesmo com os desafios que ele tinha, ele estava lá. Então, ele é um exemplo para todos nós, para todos nós trabalhadores. E um jovem, um jovem incrível, que sentimos muita saudade, muita saudade. Eu conheço já o Pinguim há bastante tempo, ele já participou, lembra, com você, Matheus, de vários programas aqui, quando a gente chamava, falava do IAMI, do EJ, e assim, ele é aquele trabalhador que tinha um carinho muito grande, envolvia com esse carinho todos que estavam ali. Mas, Matheus, a gente está chegando ao finalzinho do Espaço Jovem, mas antes, a gente queria, primeiro, que você falasse, como é que a galera pode estar se inscrevendo para participar do EJ? Cara, sensacional. Então, para participar do EJ, é muito simples, galera. Eu falei lá no começo da nossa entrevista, você vai acessar o nosso site. A gente tem um site fantástico, a nossa equipe de divulgação e comunicação elaborou para vocês, e é muito simples. É www.ejei.com.br, o EJ é com J, Encontro de Jovens Espíritas em Itaboraí. www.ejei.com.br, você vai acessar o nosso site, lá na aba inscrições, e você faz a sua inscrição ali. O evento ali é para jovens de 13 a 26 anos de idade. Caso você tenha mais de 26 anos de idade e queira participar, lá no nosso site também tem um campo para trabalhadores que têm mais de 26 anos. Entre em contato com a gente, manda um e-mail, manda uma mensagem, você vai mexer nas redes sociais também, a gente está lá no Instagram com o EJ Itaboraí, pode procurar a gente lá, manda um direct para a gente, uma DM, como falam, né? A gente vai ter o prazer imenso de poder receber, te responder e conversar com vocês. Caso tenha alguma dúvida também, entre em contato. Está muito simples. Você vai acessar lá o site, www.ejei.com.br, vai acessar, abre inscrições, vai fazer a sua inscrição, e lá todas as informações que você precisa saber já estão disponíveis. Vai ser que dias e que horas o evento? Muito boa pergunta, Vitor, incrível pergunta. O evento vai acontecer no dia 29 de julho, às 1h45 da tarde. Então, no dia 29 de julho é um sábado, às 1h45 da tarde, que eu sei que jovem não curte acordar cedo, hein? Então, vai ser de tarde. Não tem desculpa, galera. Não precisa acordar cedo. Aquele evento não é o dia inteiro. Vai ser uma tarde linda, fantástica. Então, no dia 29 de julho, num sábado, às 1h45 da tarde. Aonde, Matheus? Lembrei do locutor do Guanabara. Aonde, locutor? Quem já teve oportunidade no Guanabara? É fantástico. Enfim, CDH divagando aqui. Vai ser em Itaboraí, no Grupo Espírita Caminho da Luz, que fica de Itaboraí. Itaboraí, no bairro de Nancelândia. Lá no nosso site também, você consegue ver a aba localização. Você clica e já abre o Google Maps, já tem instruções para como você ir de ônibus, como você ir de carro. Enfim, tem lá uma FAQ também. FAQ é perguntas frequentes, né? Respostas e perguntas frequentes. Então, tem lá as informações que você pode consultar. É isso. Então, galera, não deixem de se inscrever no EGEI de Itaboraí. Lembrando que você também pode também se inscrever através do Instagram. Procura lá, arroba EGEI Itaboraí. Tem lá no Forms, onde no Forms vai montar todas as informações para você escrever. Lembrando que o encontro vai acontecer no dia 29 de julho, 1h45, no Grupo Espírita A Caminho da Luz, que fica em Itaboraí. E antes da gente encerrar o nosso programa, Matheus, qual a mensagem final que você gostaria de deixar para a galera que está ouvindo nesse momento o Espaço Jovem? Galera, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo seu tempo. Você que chegou até aqui, que ouviu a rádio até aqui, meus parabéns para você e muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo, que é primordial. E se eu puder deixar uma mensagem para você é acredite. Acredite e vá adiante. Porque quando a gente acredita, assim como Simão Pedro precisou acreditar para poder andar sobre as águas, a gente é capaz de fazer coisas incríveis. Inclusive, talvez, com Jesus ao nosso lado, andar sobre as águas. Então, acreditar é fundamental. Matheus, muito obrigado por ter participado do programa Espaço Jovem de hoje. E galera, não esqueçam de se inscrever no EGE. Acessem o site www.egei.com.br Repetindo, www.egei.com.br Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus e não deixem de darem ligadinhos aqui no Espaço Jovem, nas nossas redes sociais. Tchau! Rádio Rio de Janeiro 51 anos A emissora da Fraternidade